No fim você sempre me convence Nunca quero estar do lado errado Mas dois vezes sem roupa é bem melhor Normalmente isso acontece Discussões de cabeça Deixa pra amanhã Eu só quero você e o que tem a oferecer Nada mais além disso É tão bom como cê mexe Tipo em roda de samba Mostra pra mim o porquê não devo ir Vou fingir que não me lembro Por que transamos tanto, bebê? Vem me dar prazer Seja minha Madonna Seja minha Madonna Seja minha Madonna Seja minha Madonna Suba em mim Aproveita e comanda Realize seus desejos Nós dois juntos no suor Ó meu bem eu amo isso Senta, vai, rebola e desce Você me entende Faça o que quiser que eu serei seu refém Quando acaba relaxamos Você pelada na cama Perguntaram cê não vem, nego Amor me dá um tempo pra respirar Eu não sei se devo ir Por que transamos tanto, bebê? Por que transamos tanto, bebê? Vem me dar prazer Seja minha Madonna Seja minha Madonna Seja minha Madonna Seja minha Madonna Suba em mim Seja minha Madonna 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri